Música Tempos atrás, ela foi trazida por um povo distante. Foi se misturando com os povos do local e foi se modificando, modificando e se modifica até hoje. Presente em nove países, usada por cerca de 260 milhões de usuários, amada por uns, odiada por outros, mas certamente falada por todos no nosso país. Ó língua portuguesa! Vamos desvendar seus mistérios nesta série explicativa, com cinco temporadas. Vamos navegar pelos elementos da comunicação textual, aprendendo como aplicá-los corretamente no dia a dia. Na temporada 1, aspectos gramaticais. Na temporada 2, aspectos gerais. Na temporada 3, textos argumentativos. Temporada 4, textos oficiais. Temporada 5, textos jurídicos. Cada temporada, uma trama. Cada episódio, uma colocação. Tudo para que sua comunicação seja... Seja... Ora, pois... Correta! Música 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 Música